e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o chapinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 5.000 copas beleza para tentar pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar no mapa e vou explicar para vocês o que vocês tem que fazer para tentar obter esse item beleza então galera para você pegar esse item você vai ter que chegar nessa fase galera você vai ter que jogar um bocado que eu joguei bastante farmei dois dias para estar chegando aqui para pegar um item que teve nesse mapa beleza então o que você vai ter que fazer é derrotar esse cara aí certo eu vou mostrar para vocês aqui a missão é essa daqui galera você vai ter que derrotar o capitão skib aí 750 vezes e abrir 400 ovos beleza só um pequeno detalhe galera que eu vou explicar para vocês aqui certo não você não pode sair do jogo ó isso aí reseta o progresso beleza eu fiz aqui para testar eu tinha derrubado ele quatro vezes e tinha abrido um ovo sair resetou então galera se você quiser pegar você vai ter que ficar aqui até completar as missões beleza aí você vai conseguir pegar o item se você sair vai zerar tudo de novo você não vai pegar nada então galera vai demorar um pouco e você não pode sair do jogo beleza então que você tem que fazer é o seguinte você clica aqui ó auto fight coloca nele galera é difícil até para mim aqui que tô forte para derrubar ele galera ó lá apertando aqui no mouse ainda se não apertar ele me derruba lá ele é forte demais galera esse cara aí ó lá adianta as lagadas beleza então galera derrotei derrotei ele ali uma vez só para mostrar para vocês contou certo aí eu vou vir aqui comprar um ovo aqui também só tô mostrando agora que você tem que fazer mas você pode comprar no começo que é mais barato os ovos lá certo aí ó já contou as missão então é assim que eu tenho que fazer eu saí do mapa aqui já era galera vai resetar a missão tá aqui eu já saí já testei reseta mesmo galera então quem quiser pegar o item vai ter que chegar nessa fase aqui galera é demorado chegar aqui beleza e galera não pode sair do mapa certo vou tá deixando o link do item link do mapa descrição desse vídeo beleza galera galera deixa o like aí para tá ajudando o japinha beleza se você me ajuda certo tudo vai ver que você se você gostou do vídeo também ele vai mandar os próximos vídeos para você beleza deixa um comentário aí também galera respondo lá pessoal à medida do possível lá beleza para então é isso quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau